Também faz, dá uma dose de radiação, não precisa operar. Ah, mas é? Dá a dose de radiação na cabeça? Isso, justamente na lesão. Hoje em dia evoluiu muito. Mas faz isso como, doutor? Através de um aparelho, que ele dá uma dose de radiação por computador, o médico calcula direitinho onde está aquela lesão. Incrível. É, o paciente coloca uma máscara e isso é uma realidade. Tem até no sistema público, na USP, tem serviço de radicirurgia. E essa radiação vai exatamente... Exatamente no tumor. Essa é a grande vantagem. Que tamanho pode ter um tumor no cérebro? Aí depende, porque os tumores que crescem muito lentamente, eles vão crescendo, o cérebro da gente vai se moldando. Mas a pessoa pode ter um tumor que vai crescendo e ela nem desconfiar que tem? Às vezes sim. Porque não tem um sintoma aparente? Porque não tem sintoma aparente, esses tumores que crescem lento. As metástases e os tumores malignos crescem rápido e já dá sintoma. E a cirurgia... Que sintoma a pessoa tem? Depende da localização. Se ele estiver perto da área da linguagem, o paciente vai ter uma dificuldade de fala. Se for próximo da área motora, o paciente pode perder o movimento daquela região. Ou até uma crise convulsiva, né? Porque o cérebro é como se fosse uma circuitaria elétrica. Se você tem um local que ele começa a se dividir, você pode dar uma alteração. Caramba, tem uma pergunta aqui de São Luís do Maranhão. Ela teve a Raquel Alves. Obrigada pela audiência aí no Maranhão.